Quer ajudar a AMEO na luta contra o câncer? Seja um doador automático no Programa Nota Fiscal Paulista. Para isso, precisará ter em mão o seu RG, CPF e o título de eleitor. Veja a seguir. Quando você se torna um doador automático para AMEO, seu cupom pode valer até R$ 265. Isso vai depender do ICMS do estabelecimento. Se você ainda não é doador automático para AMEO, assista até o final desse vídeo e veja como. Para fazer o seu cadastro, acesse o site da Secretaria da Fazenda no www.nfp.fazenda.sp.gov.br e clique em Acesso ao Sistema. Irá aparecer essa página, onde já está selecionado o consumidor e logo abaixo você irá clicar em Cadastro de Pessoa Física. Ao aparecer esse breve formulário, coloque suas informações iniciais e depois clique em Avançar. Em seguida, irá aparecer esse formulário bem mais completo, onde terá que terminar de colocar suas informações e criar uma senha. Lembre-se de criar uma senha fácil para que você lembre depois e clique em Avançar. Nessa página, você terá que colocar o número do seu título de eleitor. Se você não está com ele em mãos, não se preocupe. Acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral no www.tse.jus.br e clique no tópico Eleitor e Eleições, em seguida Título Eleitoral e por fim Consulta por Nome. Este aviso irá aparecer para você caso, na página anterior, você tenha deixado alguma informação incompleta ou errada. Então, volte e corrija. Se o aviso não apareceu para você e sim essa mensagem, parabéns! O seu cadastro foi concluído com sucesso! Você está a um passo de se tornar um doador automático para a AMI. Continue assistindo! Agora, na página de acesso ao sistema, você vai colocar o seu CPF e a senha que você acabou de criar. Clique em Acessar. Em seguida, procure o tópico Entidade e clique e veja a opção Doação de Cupons com CPF. Agora, só favoritar a AMI. Procure a AMI pelo CNPJ 05.863.805 barra 1000 contra 82 e clique em Pesquisar. Depois você verá que a AMI já está selecionada. Depois clique em Voltar. Por fim, confirme a sua doação automática. Lembre-se, para que sua doação chegue na AMI, você tem que dar seu CPF no final de suas compras. Então, quando perguntarem, quer CPF na nota? Diga sim! A equipe AMI e seus pacientes agradecem. Muito obrigada!